Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um bolinho de melancia e o tope com frutas Aqui eu vim aplicando o chantilly tegido de vermelho Antes disso eu passo a pré camada A minha pré camada eu passo para poder segurar todas as migalhas do bolo E deixar o meu bolo também mais retinho Principalmente para você que está iniciando agora Que acaba se não fizer a pré camada Você pode acabar alisando o seu bolo e sujando a camadinha de chantilly de fora Com o saralinho do bolo Então faça a pré camada que vai te ajudar muito Não vai deixar soltar as migalhas do bolo na hora que você estiver alisando o seu chantilly Agora eu coloquei uma boa quantidade aqui na parte de cima Como vocês podem ver aí Eu sempre faço uma camadinha um pouquinho mais elevada Para poder deixar a minha quininha bem certinha aqui Aí aqui eu vou alisando até enquanto eu achar que está necessário Eu encostei a espátula bem encostadinha no meu bolo Bem rente ao meu bolo E se precisar tirar o excesso É só deixar a espátula um pouquinho mais em pé Aí eu venho passando de fora para dentro E limpando para poder estar passando novamente no meu bolo Agora eu vou estar fazendo o acabamento aqui Com o bico pétala numeração 104 Tem uns bicos que é apropriado fazer esse efeito Ele tem a pontinha mais curvadinha Aí aqui você vai fazendo alguns movimentos Para poder estar deixando o acabamento aqui mais legal Agora eu venho com o chantilly tigido de verde Eu usei somente o chantilly verde O corante verde E venho acompanhando aqui o desenho Até chegar a parte de baixo Quando chegou a parte de baixo Você viu que não dá para fazer mais as ondinhas Você vai fazer uma camadinha reta Para poder finalizar Arrebatar o acabamento aqui na parte de baixo do seu bolo Agora com o bico perlé Depois que eu terminar aqui o acabamento na parte de baixo Com o fio reto, né? Com o bico perlé E o chantilly tigido de preto Vai estar fazendo os detalhes aqui das sementes A quantidade aqui dos detalhezinhos, né? Da semente É você que vai decidir Vou fazendo como se fossem umas gotinhas, né? E na parte de cima também Para poder estar finalizando Se você não tiver o bico perlé Você vai cortar apenas a pontinha da manga de confeitar bem fininha Que você vai conseguir fazer esse mesmo efeito Você dá uma leve pressionadinha E dá uma puxadinha para frente Para poder ficar parecendo uma gotinha Parecendo uma semente mesmo Aí aqui finalizei, né? Agora eu vou estar finalizando a decoração do meu bolo Com um topper Esse topper é com detalhes de frutas, né? Foi para o mês versário Aí aqui eu vou estar posicionando de uma forma que fique bem legal E se você gostou desse vídeo, né? Já vai deixando o seu like Se chegou agora aqui no canal Eu te convido para você se inscrever Ativa o sininho de notificações Para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E esse foi o resultado final Fique pelo tour, pelo bolo, né? Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês Tchau, tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau